Eu sou o professor Bairros e hoje nós vamos falar sobre o que é eletricidade, o começo de tudo. O que é eletricidade? Essa é a primeira pergunta que as pessoas que começam a estudar eletricidade fazem. Vamos mostrar nesse tutorial o que é eletricidade, mas de uma forma bem simples. Este é o primeiro capítulo de uma série sobre eletricidade básica, onde você verá os conceitos de cargas elétricas, lei da atração e repulsão, eletros livres, condutores e isolantes, eletrostática, campo elétrico, fonte de energia elétrica e grandezas elétricas. Tudo o que você precisa para iniciar os seus estudos no campo da eletricidade. Vamos lá? Vamos! Vamos começar a desvendar o mundo da eletricidade respondendo a pergunta. O que é eletricidade? O termo eletricidade é muito amplo e serve para descrever uma série de fenômenos envolvendo cargas elétricas. Por exemplo, o raio. A eletricidade tem muitas aplicações. Por exemplo, o celular. Vocês encontram a eletricidade no seu dia a dia. Eu tenho uma chaleira estragada em casa. Beleza! Você vai aprender ao longo do curso os conceitos para ajudá-la a consertar a sua chaleira elétrica. Para entender a eletricidade, vamos ter que mergulhar no mundo minúsculo do átomo. É lá que tudo acontece. Mas como vamos lá? Usando a máquina mais poderosa do mundo, que pode nos levar a qualquer lugar do universo num piscar de olhos. A imaginação. Vamos mergulhar mais ainda na nossa imaginação. Vamos lá? Vamos! Aqui estamos dentro do átomo. A unidade básica da matéria. Uma forma de imaginar o átomo é esta aqui. Onde o átomo é composto por pequenas partículas. Hoje os cientistas sabem que as coisas não são tão simples assim. Mas este conceito servirá muito bem para os nossos propósitos. O átomo é formado por partículas menores ainda. Uma delas é o elétron. Os elétrons giram ao redor do núcleo, que é formado pelas partículas chamadas prótons e nêutrons. Na verdade, os elétrons são muito menores do que os prótons e os nêutrons. Hoje sabemos que as partículas atômicas possuem cargas elétricas. Este é um conceito fundamental para a eletricidade. Qual a nossa carga elétrica? Os elétrons têm cargas elétricas negativas. Iupi! Viva! Qual a carga elétrica dos prótons? Os prótons têm cargas elétricas positivas. Iupi! Viva! Viva! E nós, os nêutrons, qual a nossa carga elétrica? Os nêutrons não têm cargas elétricas. Droga mesmo! Isso sempre acontece comigo! E qual a importância das cargas elétricas para a eletricidade? Pois são exatamente essas cargas elétricas que são responsáveis pela eletricidade. Os átomos nos revelam dois conceitos básicos para entender a eletricidade. O primeiro é que existem dois tipos de cargas elétricas. Cargas negativas e cargas positivas. O segundo é chamado de lei de atração e repulsão das cargas elétricas. Acho que vocês já ouviram falar sobre isto. Sim, na física do segundo grau. Isso mesmo! E o que fala essa lei? Cargas elétricas de nomes iguais se repelem. Cargas elétricas de nomes diferentes se atraem. Existe uma força interagindo entre as cargas. É esta força que mantém o átomo unido e os circuitos elétricos funcionando. No átomo, as cargas negativas dos elétrons são atraídas pelas cargas positivas do núcleo. Os elétrons ficam girando ao redor do núcleo. Alguns próximos, outros mais distantes. Quanto mais distante do núcleo, menor é a força de atração das cargas. Para o mundo externo, o átomo não tem carga elétrica. Ele é neutro. Isto porque o número de elétrons negativos é igual ao número de prótons positivos. Um anula o outro. Como numa balança em equilíbrio? Os elétrons mais distantes têm uma força de atração bem menor do que os elétrons próximos do núcleo. E isso é fundamental para a eletricidade. Estes elétrons mais distantes, às vezes, conseguem escapar do átomo. Mas eles precisam de uma mãozinha externa. É preciso que recebam energia extra para conseguirem escapulir. Um exemplo dessa energia é o calor. Outro é a luz. Isto mesmo. A luz consegue arrancar elétrons dos átomos. Quem descobriu isso foi o Sr. Albert Einstein. E, é claro, a eletricidade. Os elétrons que conseguem escapar do núcleo recebem um nome especial. Já sei. Pugitivo. Não é bem esse o nome, mas é similar. Eles são chamados de elétrons livres. E o que fazem esses elétrons livres com a sua liberdade? Eles saem correndo pelo mundo. E são eles, os elétrons livres, os principais responsáveis pelos fenômenos elétricos. Quando um elétron livre escapa do átomo, no seu lugar fica uma lacuna, um buraco. Um átomo com lacuna está desequilibrado. Tem mais prótons do que elétrons. É como uma balança desequilibrada. Parece mais um átomo desentado. Esse átomo com falta de um dente, ou, digo, elétrons, se comporta como uma carga elétrica positiva. Então, daqui para frente, quando nós falarmos em cargas elétricas positivas, isso significa átomos com falta de elétrons. Então, estes são os conceitos básicos da eletricidade. Agora, você já sabe que existem cargas elétricas, que existem dois tipos de cargas elétricas, e que é possível arrancar alguns elétrons do núcleo, gerando os elétrons livres. E você já conhece a lei de atração e repulsão das cargas elétricas. Nos próximos capítulos, você verá como estes elétrons livres fazem a eletricidade acontecer. Até lá! Se você gostou, dê um like e inscreva-se no canal. E não tem site? Tem sim! É bairrospd.com. Lá você encontra o artigo em PDF. Veja o link na descrição. E muito mais assuntos. Este foi um trabalho desenvolvido pelo professor Roberto Bairros. Obrigado!